Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Uma pergunta que todos os meus alunos vêm perguntando há muito tempo. O que vem a ser a transição planetária? O que é a transição planetária que tanto se fala? Então vamos lá. Eu vou dar uma explicação rapidinha para vocês aqui sobre isso. Então prestem atenção neste desenho, neste gráfico que eu vou fazer aqui na lousa para vocês. Vamos imaginar que aqui nós temos a linha do tempo e aqui nós temos o estado de consciência do ser humano, o EC. Então vamos imaginando um ponto principal aqui, este ponto nosso zero do gráfico, e vamos imaginar que neste período anterior aqui do gráfico, nesse período anterior, nós temos o estado atual de consciência da humanidade, que é trevas profundas. Então, este trevas. Então, nós vamos imaginar que vai chegar a um ponto crucial, um ponto de mutação, que é algum fenômeno, algum muito importante vai acontecer em nossa humanidade, que vai começar rapidamente a fazer a humanidade seguir um curso assim. Até chegar a um ponto de estabilidade e a humanidade vai caminhar, então, num nível de consciência muito mais elevado, que nós podemos chamar de nível da luz. Ok? Este período aqui, olha, que vai deste ponto aqui, que nós podemos chamar de ponto A, até o ponto B da escala temporal, então, o tempo entre A e B, nós vamos chamar de período da grande transição. Ok? Então, este período da grande transição deve ser disparado com um fenômeno muito importante que vai levar a humanidade ao grande despertar, ao grande acordar. E isso pode ser um contato em massa com os irmãos extraterrestres. Um contato em massa com inteligências avançadas, que vem do plano espiritual, que vem do plano superior e intervindo na superfície desse mundo, com um grande contato, pode levar a humanidade a um estado de consciência completamente novo, e vamos mudar todos os rumos de nossa civilização, em todos os campos da ciência, da política, da religião. Ok? Isso é transição planetária. Quem quiser saber mais sobre o assunto, no final do mês, agora de setembro, nos dias 29 e 30, nós estaremos aí em Curitiba, pessoal. Nós estaremos em Curitiba, no hotel Mabu Express, no sábado e domingo, realizando um grande seminário para vocês, com o tema A Grande Transição Planetária e a Chegada da Era da Luz. Então, eu convido todos aí da região de Curitiba, próxima capital, para estar conosco nesse encontro. Dúvidas, vocês podem, e as inscrições também podem ser feitas através do nosso próprio site, que é espacocaminhodaluz.com.br Ok? Então, entre lá e faça sua inscrição e venha participar com a gente desse maravilhoso congresso que nós vamos fazer em Curitiba, onde eu estarei fazendo esse seminário todo para vocês, sobre a Grande Transição Planetária. Ok? Então, muita paz, muita luz e até lá.